Fala galera do canal, tudo certinho? Graças ao nosso eterno Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Silvas Tutores e hoje eu quero trazer uma rapidinha para vocês, quero estar esclarecendo e tirando dúvida sobre o cancelamento do seu cartão de crédito ou de sua conta, se você tem faturas a vencer e aí informaram que você não pode fazer o cancelamento antes de quitar o seu cartão ou da sua conta por exemplo, você tem um empréstimo, algum título de capitalização e eles te informam que você só pode fazer o cancelamento após a quitação dessas dívidas ou da finalização de algum crédito que você tem lá beleza, mas antes de começar esse vídeo eu quero te pedir aquela ajuda você que não é inscrito aqui no nosso canal Silvas Tutores ou no nosso outro canal Silvas Cartões e Créditos eu convido todos vocês a estar se inscrevendo para estar nos ajudando e ativando o sininho para receber notificações sobre alguma novidade que tiver aqui no canal, beleza? teve dúvidas? pode deixar nos comentários aqui, tanto aqui quanto lá que será um prazer poder responder todos vocês, beleza? então vamos para o que interessa bom, geralmente você tem um cartão de crédito e aí você fez compras que você está devendo até o próximo ano então parcelou de 10, 12 vezes aí aquela sua compra e quer cancelar o cartão ou você tem aí uma conta corrente que você acabou utilizando algum tipo de empréstimo ou cheque especial, aquele limite que fica disponível na conta e você tenta cancelar e a informação é a seguinte você só pode cancelar após a quitação dessa dívida ou até mesmo se você tiver um título de capitalização nada prende vocês a estarem dentro de algo que você não deseja você pode sim cancelar no caso do cartão de crédito você pode tanto antecipar suas faturas para pagar e ficar livre quanto continuar pagando da forma parcelada sem problemas algum então você vai continuar recebendo as suas faturas ou de algum outro tipo de forma que você queira pagar caso você esteja cancelando tudo então você vai escolher a forma que você vai querer pagar beleza? lembrando que pode vir em faturas ou não ou ser debitado através de outra conta que você deseja mas você pode sim cancelar o seu cartão e no momento que você cancela você não tem mais nenhuma obrigação de pagar anuidade por nenhum serviço tá bem? agora a questão da conta você também pode cancelar só que você vai ter que pagar através de boleto ou através de uma outra conta que você vai deixar cadastrado para estar descontando e título de capitalização se você cancelar sua conta hoje você não vai receber o seu dinheiro só quando fechar ali o prazo do título de capitalização por exemplo você aí acabou fazendo o título de capitalização e só vai terminar daqui a um ano então você pode também antecipar lembrando que existem os contratos para títulos aí você pode estar perdendo um pequeno valor como no contrato tem se você tirar antes do prazo você tem que pagar algumas taxas e isso é real continua valendo mas você não é preso você não tem nenhuma obrigação de ficar em um lugar que você não quer então isso é um direito do consumidor se algum banco porque você está devendo ou está também com atraso eles te exigirem que você continue preso ao banco antes de sair você tenha que pagar tudo você pode entrar em contato com o Bacen eu vou deixar um vídeo aqui tá bem? que eu acabei de fazer sobre o Bacen sobre reclamação sobre algo que você está passando dentro do banco e o banco não está sendo cordial com você e não está sendo honesto você pode sim entrar com uma ação através do Bacen é algo muito simples algo que dentro de 10 dias é resolvido a sua vida sem sair de casa com uma comodidade beleza? então fica essa dúvida agora você vai ter que pagar tá certo? isso aí se você cancela não vai ser suspenso as suas dívidas por exemplo se você está devendo aí 10 parcelas do cartão de crédito você vai ter que pagar da mesma maneira que está sendo cobrado vai pagar aí durante as 10 parcelas se você quiser antecipar você pode antecipar quiser adiantar a fatura você pode então isso é um acordo com o banco mas você tem direito e se você não pagar aí seu nome pode ir para os órgãos de proteção ao crédito como você fez o contrato no momento que você adquiriu ou o cartão de crédito ou sua conta beleza? mas você não é não é preso não você é livre para viver no banco que você quer eu espero ter te ajudado se você tiver mais dúvida com esse vídeo deixa aqui abaixo ou então lá no nosso outro canal Silvas Cartões e Créditos que será um enorme prazer poder responder a todos vocês Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu!